Meu Senhor Ouve a oração da tua serva Com a alma embriagada de amargura Vem fazer um voto em teu altar Ó meu Pai Vem e me atende nessa hora Falei do meu desgosto até agora Estou atribulada em meu espírito Ó meu Senhor Lembrou de mim Quando eu chorei de aflição E Ele pra consolo de minha alma Respondeu minha oração Ah, o meu Senhor Lembrou de mim Das minhas entranhas vai nascer A benção que Ele preparou pra mim Pra alegrar o meu viver A benção que Ele preparou pra mim Meu Senhor Ouve a oração da tua serva A alma embriagada de amargura Vem fazer um voto em teu altar Ó meu Pai Vem e me atende nessa hora Falei do meu desgosto até agora Estou atribulada em meu espírito Estou atribulada em meu espírito Ah, o meu Senhor Lembrou de mim Quando eu chorei de aflição E Ele pra consolo de minha alma Respondeu minha oração Ah, o meu Senhor Lembrou de mim Das minhas entranhas vai nascer A benção que Ele preparou pra mim Pra alegrar o meu viver